O ministro da Integração Nacional, Francisco Teixeira, vistoriou nesta segunda-feira as obras do projeto de integração do Rio São Francisco. Ele visitou trechos dos municípios paraibanos de Monteiro e São José de Piranhas e sobrevoou a região de Mauriti, no Ceará. A maior obra de infraestrutura hídrica do país emprega hoje mais de 11 mil trabalhadores. Dados de outubro apontam que mais de 67% das obras foram executadas. Com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento, o projeto vai levar água para mais de 12 milhões de brasileiros de Pernambuco, Paraíba, Ceará e também do Rio Grande do Norte.